O que é o Valde Telles? O que é o Valde Telles? Eu sou de Guarabira, sou paraibano Sou um repentista, prático veterano Meu, essa é bonita e vale que ouro Por isso hoje aqui vou tirar o couro Na nossa cantiga espetacular Então meu colega, eu posso provar Que sou repentista e de medida cheia Ou canta bonito, ou geme na peia Nos der de galope na beira do mar Meu peço lhe serve igual a cadeia Por isso eu lhe digo, vire o espinhaço Porque na chibata hoje eu lhe esbagaço E sei que você e aqui se aperreia Eu sei que a chibata vai comer de meia E a sua boca vai ter que chorar Não tem que gemer e nem reclamar Porque o primeiro foi outro vencer Mas esse terceiro quem ganha sou eu Cantando galope na beira do mar Sei que a Oliveira é colega meu Cantou bonito, fresa promissora Ele ganhou bem e a julgadora Comissão aqui me ofereceu O ponto bonito, a comissão deu E ele ganhou de forma exemplar Agora esse aqui eu quero pegar Na forma, no verso, no rito, na rima O resto tá lá e eu passo por cima Nos der de galope na beira do mar Sei que a Oliveira lhe venceu na rima Bateu em você que quase matava De trás da cortina eu observava Olhando e dizendo já perdeu o clima Mas o seu colega não se desanima Prepara o seu lombo que vai apanhar Que eu sou um poeta em qualquer lugar Porque a Oliveira bateu quase mata E agora eu acabo ele na chibata Cantando galope na beira do mar Sei que a Oliveira assinou a ata Cantei juntamente ao cara Oliveira E você junto de Ismael Pereira Cantou para a turma tão bela e tão grata Também Ismael quase que lhe mata Pegou o colega, pegou o judiar Pegou a bater, pegou machucar Bateu na sopa, acabou o mel E agora eu faço igual a Ismael Nos der de galope na beira do mar Eu sei que seu verso não posso ir pra Niel Você tá cantando, não sabe o que diz Você é pequeno, é muito infeliz E eu sei que seu favo derramou o mel Aqui eu só vou rasgar seu paniel É pra nunca mais você me atacar Só vi lhe atacando, mas foi pra ganhar Porque eu conheço o que aconteceu Você virou besta e quem muta sou eu Cantando galope na beira do mar Mas isso aqui não aconteceu Você não é besta, nem eu sou cavalo Nem eu sou galinha e nem eu sou galo Que isso aqui, pô, nunca se deu Já que quem é assim, o colega é meu Então as coisas eu quero mudar De mágico e fêmea, eu quero provar Você é a besta, eu sou o cavalo Você é galinha e eu canto de galo Nos der de galope na beira do mar É o Valde Teles e Sebastião da Silva Dois campeões que disputaram essa terceira rodada E que eles estavam sedentos de brigar mais São realmente dois autênticos campeões